O Maioral, o cara mais casca grossa de todo o universo DC, galera, já tá prontinho pra chutar pó Cara, sair dos quadrinhos, finalmente ele vai sair dos quadrinhos, cara Vai roubar a cereja e cuspir no chão da tua casa, eu tô falando, cara De quem que eu tô falando? Tô falando do Lobo, né, o último Xarniano, cara, que finalmente teve o visual revelado aí pra gente ver como é que ele vai ficar nas telas, vamos ver Ei Nerd Trunks, Peter aqui, olha aí, ó, ó galera, sabe quem é esse cara aqui? É talvez o meu personagem preferido da DC Olha, eu não consigo pensar num personagem que eu gosto mais do que esse cara daqui Realmente espetacular, eu gosto muito, muito do Lobo E é o seguinte, galera, o Lobo foi criado nos quadrinhos em 1983 Pelo Roger Slipher e o Keith Giffen Pra ser um personagem coadjuvante na rebicha dos Omega Man Lembra dos Omega Man? Pois é, nem eu, ninguém lembra Mas do Lobo ninguém se esquece Porque o cara chegou, né cara, roubando cena E se depender de mim, eu quero mais é dar pancada O Caçador de Recompensas, né, violento pra caramba E desbocado, ele foi criado pra ser uma sátira de outros heróis violentos, né Quer dizer, se já tinha herói violento, ele foi criado pra ser mais ainda E os heróis violentos que eu tô falando é tipo Wolverine ou Jusser Mas assim, elevado a décima potência, o Lobo é muito casca-grosa Já entendi Os palhaços acham que o machão aqui não é duro o bastante pra fazer parte dessa tropa de maricas A arma dele era um gancho de açougueira, pra você ter noção Ele deu um cacete em Deus Ah Verdadão Resultado, né, os fãs piraram com o Lobo E a popularidade dele cresceu muito nos anos 90 Agora é a vez de muito mais gente conhecer O Maioral, é o apelido dele, Maioral, realmente é Maioral O anti-herói mais tosco e barra pesada que a DC já criou Mas o Maioral joga bem sujo Eu não visto você de Tanagar Os mais trouxas da galáxia Nenhum de vocês sabe bater Antes de falar sobre ele, galera, por favor, não esquece o joinha O seu joinha ajuda muito Deixa de clicar no joinha aí E se você ainda não é inscrito, se inscreve, cara É todo dia, vídeo todo dia Você vai ficar por dedo que tá rolando nas nerdices do mundo Então não deixa pra se inscrever amanhã Se inscreve agora Ah, Peter, mas eu não quero ficar assistindo seus vídeos todo dia Não tem problema Você só vai ficar inscrito aqui, você só vai ver se você quiser Pelo menos eu sei que você tá aqui e vai me ajudar muito Muito obrigado por isso, hein Então é o seguinte, galera Segunda temporada da série de TV Krypton Vai trazer o Lobo pra televisão pela primeira vez Em carne e osso Cara, eu tô muito curioso pra ver isso Na TV ele vai ser interpretado pelo ator Emmett J. Scanlan Você pode já ter visto esse ator em Guardiões da Galáxia Vol. 1 Fazendo uma pontinha como guarda da prisão Provavelmente você nem reparou mesmo Mas agora é a grande chance desse ator aí Porque eu vou te falar O Lobo dele, a versão que ele fez Ficou Fera demais, cara Ficou F F de fera Esse visual irado do Lobo já tinha sido revelado antes Mas tinha sido numa forma de arte conceitual Agora dá pra ver como ficou a maquiagem e o figurino que transformou Nesse ator numa versão idêntica ao Lobo dos quadrinhos Bicho, na boa ficou igual Não tem nem o que dizer disso aí A Sci-Fi, né O canal que tá produzindo a série Krypton Não contou ainda qual é a função Desse personagem na história Nem em qual capítulo ele vai estrear Mas o E-Nerd conseguiu essas duas informações Com exclusividade, rapaz Por isso que eu falo que você tem que ser inscrito nesse canal A função do Lobo em Krypton Vai ser Chutar bundas Basicamente isso E ele vai estrear tarde demais Já era pra ter aparecido na primeira temporada Cara, lógico que tinha Quem que é Ilson? Deixa de Ilson Escreve o que eu tô falando Se você tá falando que raio de personagens nunca vi Eu te garanto Eu te garanto Depois que você vir ele conhecer esse personagem Vai ser o seu personagem preferido Vamos postar? Tá postado então Vamos ver Falando sério, galera Pra quem não tá acompanhando Krypton A série se passa Duas gerações antes da destruição do planeta natal do Superman E conta as aventuras do avô do Kal-El Seg-El, que é o pai do Jor-El Recebe uma visita do viajante temporal Adam Strange Contando que vai dar ruim pra Krypton no futuro O Seg-El tenta entender o que significa esse aviso E como ele pode salvar o planeta A gente já sabe que ele não vai conseguir A gente sabe disso, tá? Mas pelo menos a série mostra Muita coisa de como era a vida dos Kryptonianos Antes da explosão E Krypton, galera Já trouxe muitos nomes conhecidos Pra quem é fã de quadrinhos Como o Branick O General Zod E o Apocalipse também Olha isso Tô falando do Doomsday Aquele monstrão que mata o Superman no futuro Não do Apocalipse dos X-Men não Porque aí seria esquisito pra caramba, lógico Mas quem vai chegar pra arregaçar mesmo nessa segunda temporada É o Lobô Não vão se arrepender de levarem um macho A sci-fi soltou a descrição do personagem E você já pode erguer as mãos pros céus, cara Os caras foram fiéis aos quadrinhos Saca a descrição Abre aspas Um cruel caçador de recompensas Que assassinou toda sua espécie Ele possui um intelecto de nível genial Quando se trata de assuntos de guerra Fazendo dele um adversário mortal Dotado de força sobre-humana E virtualmente imortal Lobo continuará avançando Até que o trabalho esteja terminado Fecha aspas Cara, cara Eu fico muito louco pra ver isso aí E assim Até o lance do código de honra do Lobo Os caras mantiveram na série Saca aí Abre aspas Sua palavra é a única coisa que Lobo considera sagrada E embora ele nunca viole um acordo ao pé da letra Ele pode desconsiderar seu princípio de tempos em tempos Fecha aspas Sim, galera Pra quem não conhece o personagem ainda O Lobo é um sacana É um autêntico filho Filho de umas unhas Que vai armar pra te ferrar de algum jeito Se ele puder, ele vai te ferrar O Lobo já apareceu em diversos desenhos animados do DC Obviamente nunca com o mesmo nível de violência Que ele mostrava nos quadrinhos Cara, tipo Nos quadrinhos ele era realmente violento Sabe, os quadrinhos dele até tinham quadrinhos pra adulto, né Onde ele matava, assassinava Quem metia com ele assassinava Assim, por causa disso Já faz tempo que eu levanto uma bola Que o Lobo tem que ganhar Um filme só dele Censura 18 anos, sabe Tipo Deadpool Com sangue a rodo Só não pode ser o sangue dele Porque uma gotinha de sangue do Lobo Não é lobo Tu vê como é que o bicho é chato Em 2009, o Warner chegou a anunciar Que tinha começado a produzir um filme do personagem O Guy Ritchie, o diretor que fez Sherlock Holmes E vários filmes de ação Ia cuidar da direção Então diga, por que não fizeram, né Até o The Rock se prontificou Pra interpretar o personagem O Lobo The Rock, cara Só que lógico A gente tem aí 10 anos depois E nada de filme Saca as trajes A DC parece que não quer apostar Nas paradas legais, cara Eu tenho certeza que a galera Ia pirar com o Lobo no cinema Pra não dizer que essa é a primeira vez Que a gente vê o personagem Carne e osso Em 2002, um fã Fez um curta-metragem Que é uma adaptação De um gibi do Lobo E o cara escolheu justamente Uma das histórias mais absurdas do Lobo Onde o caçador de recompensa É contratado pelo coelhinho da páscoa Pra passar o rodo no Papai Noel Isso aí, cara E você acha que o bom velhinho é inofensivo? Porra, cara Nada disso Cara, o Papai Noel É realmente um Papai Noel Casca grossa E dá trabalho pro lobo Que, claro Acaba saindo por cima Tá caindo no YouTube O que você acha esse curta-metragem Chama The Lobo Paramilitary Christmas Special Vou deixar o nome aí na descrição Qualquer coisa me cobra Com o Maioral chegando em Krypton A gente vai ter a primeira versão oficial Do personagem Com um ator Agora sim, cara Imagina se ele repete O mesmo sucesso que teve nos quadrinhos Agora, imagina se a DC Se anima Com a galera toda Curtindo esse personagem E bota logo aquele filme pra fazer Cara Porque assim Eles vão perceber o feedback Desse personagem Na série Eles vão ver que a série Eu tenho certeza, cara Esse personagem vai roubar a cena Já vai chegar arrumando a cena E a DC vai levar um banho Caramba, por que eu não fiz esse personagem antes? Maluco, tô te falando A galera tá pronta Logan tinha censura alta E foi sucesso de bilheteria Deadpool tá aí Pra provar que o povo Quer ver zoeira Quer ver sangue A DC tá perdendo Uma mina de ouro Escuta o que eu tô te falando Lobo tem que botar Pra quebrar nos cinemas também Nerd DC na alta Muito obrigado Não esquece o joinha O seu joinha bate fundo no coração Ajuda muito Clica no joinha Não esquece não E se você ainda não é inscrito Clique aqui Se inscreve no iNerd Cara Vídeos todos os dias Há 5 anos Trazendo vídeos pra vocês Todos os dias Que aí vai aparecer pra você No teu feed, cara Chega de treta no YouTube Não, treta também pode ter Não tem problema Mas no meio das treta Tem um videozinho de nerdice Qual o problema, não é verdade? E olha Muito obrigado De verdade Isso ajuda muito Abraço Fui Não vou se arrepender De levar em marcha